Na questão da neutralidade e no marco civil, nós já iniciamos um processo aqui dentro, que tem 30 dias, para um grupo que nós selecionamos aqui da Anatel, para preparar subsídios e questionamentos para a sociedade e colocar isso em consulta pública. Quer dizer, as dúvidas existentes hoje no mercado também são dúvidas que a Anatel tem, porque é um modelo novo, essa relação de quem produz conteúdo, OTTs, empresas que têm rede. O que eu acho que é fundamental nós entendermos uma coisa, como princípio geral, as redes também não se expandiriam se não houvesse conteúdo. E conteúdo não estaria circulando também se não tivesse rede. Quer dizer, eu acho que existe um interesse mútuo nesse processo. É claro que sempre vai haver uma discussão de quem é que se apropria da cadeia produtiva. Quer dizer, como é que é o valor financeiro que circula entre o produtor de conteúdo até a ponta no varejo, que é o consumidor. Quer dizer, isso é uma coisa que é evidente que vai gerar disputas e vai gerar discussões sobre isso. Agora, é evidente que nós achamos que os dois setores são importantes, porque a economia hoje é baseada, o serviço de telecom é baseado nisso. Tem que se encontrar um meio termo. Tanto que esse debate é muito importante, que os países da Europa, alguns países que estão discutindo mais avançadamente essa questão, têm uma preocupação muito grande, que ainda não se avizinha no Brasil, de que produtores de conteúdo possam controlar a rede. Ou vice-versa, que quem controla a rede possa ter também distribuir conteúdo. Isso poderia, no futuro, e aí nós estamos falando dos grandes produtores de conteúdo, gerar uma espécie de monopólio que não é bom para o setor. Que haja uma verticalização da produção até a distribuição do produto. Eu acho que essa é uma discussão que nós precisamos estar precavidos e sempre alertando para esse risco. A gente tem muitos setores envolvidos nessa questão. Já não vivemos isso aqui no Brasil, de uma certa forma, um país que é monte de ano? Ainda não, porque nós temos, nós não temos, que eu me lembre assim, de cabeça nenhum grande portal, por exemplo, um produtor de conteúdo, que tenha rede, e nem produtor de rede que tenha, tem um ou outro provedor, mas não é ainda a massa como tem outros provedores. Tem participação cruzada, mas não necessariamente estão atuando junto. Não necessariamente estão atuando nessa mesma esfera. Eu acho que tem essa preocupação no mundo hoje, para que não haja essa interrelação. O presidente tem duas consultas públicas em andamento sobre essa questão do marco civil, uma da Ministra da Justiça, uma do CGI. O que uma consulta da Anatel abordaria diferentemente? Que aspectos são mais relevantes para a Anatel? Em primeiro lugar, tem uma determinação legal, de que a Anatel será ouvida na regulamentação das exceções através de decreto presidencial. Então, nós temos que fazer isso até por uma questão legal. Mas nós também temos interesse de entrar nesse debate. É evidente que muitos pontos ainda aparecerão. Quer dizer, nós não estamos ainda vedando nenhum debate, nenhum ponto específico. Mas tem, por exemplo, a relação dos pacotes, como é que ficarão os pacotes dentro das redes, a questão do tráfego, da preferência, como é que vai ser administrada essa questão. Eu acho que a Anatel, ela só vai ter uma posição final após a consulta pública. Quer dizer, depois que voltar da consulta pública, inclusive com contribuições da população, aí o Conselho vai votar isso e vai encaminhar a posição para o Ministério. Inclusive, foi combinado isso com o próprio Ministério das Comunicações. De que maneira o senhor acha que essa discussão que está havendo hoje na FCC, nos Estados Unidos, sobre justamente a autoridade, pode influenciar o debate aqui no Brasil? Ou o senhor acha que são coisas que vão andar... Bom, acho que vai influenciar. É natural que tudo influencia os posicionamentos. Mas é importante dizer o seguinte, nós temos que ficar muito atentos, a Anatel tem que ficar muito atenta ao que é, de fato, a competência da Anatel. Ou seja, nós temos um trabalho muito grande de fiscalização de redes, então nós temos que ter essa questão bem centrada. Porque, por exemplo, direito autoral, a questão de dados pessoais, tudo isso nós não achamos que faça parte do escopo da Anatel. Nós vamos discutir, na verdade, são as íntimas relações comerciais desses vários setores. Eu acho que é isso que é o pontapé que vai dar na decisão final do Conselho, que nós vamos enviar isso para o Ministério e depois o Ministério encaminha para a Presidência da República e é lá que vai fazer o decreto pela lei, o decreto das exceções à neutralidade. Agora, tem uma questão de fundo político aí nessa história, da regulamentação do marco civil e tudo mais, e eu gostaria de levantar com o senhor aqui essa questão. Desde que foi aprovado o marco civil, agora entrou já na pauta da regulamentação, nós temos o Ministério da Justiça fazendo uma consulta pública para discutir regulamentação do marco civil. O senhor está falando que a Anatel vai entrar também nessa seara, criando uma consulta pública também. Já tem o CGI fazendo a sua consulta pública. Não há muito personagem governamental ou até, vamos dizer se não, o CGI não é um órgão de governo, mas não há muito personagem batendo cabeça aí numa mesma direção, quer dizer, não é melhor uma sinergia entre todos os lados e formular um documento final? Olha, eu acho que não, até porque vai precisar formar, vai precisar que o próprio governo formalize e forme a sua opinião nos vários setores que vão apresentar, porque cada um, cada órgão desse tem uma experiência diferente. Por exemplo, o Ministério da Justiça tem uma experiência maior na questão de dados, direito autoral, o CGI e outra, tem uma outra, concentra mais sociedade civil. E a Anatel, ela tem também essa inter-relação. Acho que até é bom, porque surge mais oportunidades dos vários setores se expressar, eles fazem, cada um se expressa no seu fórum adequado, que ele achar, mas não é proibido que haja também contribuição de quem fez, contribuição do Ministério da Justiça vem aqui e contribua na Anatel também, acho que não há nenhum prejuízo, e acho que abre mais opções para que haja uma decisão sobre isso. Agora, o documento final partiria de quem? Não, lá está colocado de que, de fato, quem assinará o decreto é a presidência da República. Então, na verdade, esses documentos enviarão como subsídios ao governo, no sentido de que ele decida... Seria a Casa Civil que vai ficar no cargo final aí de... É, e ela decidiria os vários pontos que chegam lá. Acho que esse é um debate importante até, porque eu acho que até é democrático do ponto de vista de chegar lá várias posições, ou algumas posições, até divergente possa ser, até que aconteça isso, posições divergentes para que haja uma decisão final.